A Chevrolet apresentou oficialmente o novo Monza. Confira todos os detalhes até o final, aqui comentamos tudo sobre o mundo automotivo, somos do canal Ramiro X. Mas antes disso peço apenas, se no caso for novo por aqui, já aproveita e se inscreva, será muito importante para nós, estamos com uma meta, de bater os 65k, e nos dê aquela força. Amigo espectador, a Chevrolet apresentou oficialmente, na China, o Monza reestilizado e com versão híbrida, mudanças importantes e que devemos ver na futura reestilização da nossa dupla Onix e Onix Plus. O Monza assume visual mais, requintado, quando comparado ao anterior, a dianteira ganhou faróis mais estreitos, e com o arranjo interno das peças, e a grade foi remodelada e inspirada no recém-lançado Seeker. O para-choque ganhou novas linhas e molduras, ficando mais integrado ao conjunto ótico. A lateral assume apenas novas rodas e calotas redesenhadas, mudando conforme cada versão. A traseira segue na alterada e as lanternas continuam divididas pela tampa do porta-malas. Devido às alterações da dianteira, novos para-choques e grade, o modelo ganhou 26 mm no comprimento, assumindo, agora, 4,65 m de comprimento, 1,79 m de largura, 1,46 m de altura e 2,64 m de entre-eixos. O interior ganhou banho de loja e importantes novidades, como painel redesenhado e evolução no quesito qualidade e ergonomia. O painel de instrumentos é totalmente digital e integrado com a central multimídia. O console central está mais elevado. Novas saídas de ar e volante inédito, semelhante ao do Tracker e Onix. Na China, o Chevrolet Monza, traz sob o capô, o motor 1.5 aspirado de 114 cv de potência e 14,3 kgfm de torque, nas versões de acesso, já as topo de gama, assumem 1.3 turbo de 163 cv de potência e 23,4 kgfm de torque, esse associado a um sistema híbrido leve de 48 volts. Independente das versões, o sedã conta com câmbio automatizado de 6 velocidades e dupla embreagem. E aí, curtiu, comente, quero ouvir a sua opinião. Fica agora com mais vídeos, que aparecerão na sua tela final. Não esqueça de deixar seu like e compartilhar que nos ajuda muito, assim o YouTube recomendará a mais pessoas que também gostam deste tipo de assunto, fortalecendo o nosso trabalho, incentivo, incentivando a trazer mais conteúdo. Vou ficando por aqui um forte abraço, e até o próximo vídeo.